Tem um lacrimário extraordinário Fiz de nostalgia parte de um romance Sem acabar o meu viver Tem um lacrimário extraordinário Lido relicário que um dia fiz o meu sofrer Fiz de agonia, fiz de nostalgia parte de um romance Sem acabar o meu viver Quando às vezes quero lembrar sorrindo a minha dor Abro o relicário onde guardei tudo que sofri E para releio a promessa feita de um beijo Triste e chorando o rebeijo O romance que escrevi Tem um lacrimário extraordinário Lido relicário que um dia fiz o meu sofrer Fiz de agonia, fiz de nostalgia parte de um romance Sem acabar o meu viver Tem um lacrimário extraordinário Lido relicário que um dia fiz o meu sofrer Fiz de agonia, fiz de nostalgia parte de um romance Sem acabar o meu viver Guardo quase tudo que se refere ao meu sofrer Só um páginas que leio sintetizando a minha dor E todo passado dolente hoje revive Não guardei porque não tive saudade do falso amor Tem um lacrimário extraordinário Lido relicário que um dia fiz o meu sofrer Fiz de agonia, fiz de nostalgia parte de um romance Sem acabar o meu viver Fiz de agonia, fiz de agonia, fiz de molestAND trusting em sua jovem